Mas aí eu vim pra Maceió Trocar uma calça Entendeu? Aí vi um cara, o cara acendou pra mim Eu fui atrás dele Cagou da Serena atrás dele Eu cheguei lá no motel Que eu tirei a roupa, que eu fui pra cima do cara O cara disse, vai logo tomar um banho Não, é isso que eu pensei na hora Eu disse, não Eu tava fedendo Ele disse, vai logo tomar um banho Eu fui, já que eu fui Fui pra cima dele Fui pro banheiro tomar banho Eu disse, bestinha, tomei, liguei o chuveiro O motel bem fuleirinho O motel era bem fuleirinho, sabe? O pis de cimenta ainda, aquela coisinha E aí fui, entrei no motel Entrei dentro do banheiro Quando eu cheguei dentro do banheiro Aí veio o camarada na porta Aquele lábado de homem desse tamanho Se eu ver aquele homem em qualquer lugar do mundo Eu vou Fui tomar Quando eu vi o cara na porta do banheiro Eu digo, quando eu tenho agora Ele disse, se abaixe Se abaixe agora Eu tava em pé Fiquei moidinha assim no chão Ficou de uma gira de banheiro Assim, ó Eu disse, o que foi, moça? Ele disse, se abaixe Passe tudo que você me tem Isso aqui é um Disse o nome, né? Que eu não posso dizer Eu disse, moça Eu vim do interior, moça Faça o seu comigo não, pelo amor de Deus Deixa meus cartões Eu só vim aqui dar o toba Mas foi outra coisa não Cala a boca Passa a senha do cartão Eu lá no chão Eu desse jeito assim Deixa eu sentar aqui, ó Assim, ó O Deus do céu Diante de Deus Eu assim, ó Olha Moça, pelo amor de Deus Moça, eu vim dar meu toba, moça Ele calado Ele não é da tua cara, não Calma Sério Ai, minha filha Dei cartão, dei tudo Saí desesperado do motel Chorando Chorando Ele tinha levado tudo Uma calça da Damley Que eu tava na bolsa Umas coisas, cartão tudo E eu dei a senha certa Minha, o infeliz comprou tanta coisa O infeliz comprou tanta da coisa Levou dois telefones que eu tenho Tem um iPhone 4 e outro Cheguei em casa e eu meio que eu tinha sido assaltada Não contei a ela Aí desci na linha do trem ali Tinha uma mulher com uma palma de banana E um saco de palco nas costas Eu disse, moça, pelo amor de Deus Moça, eu fui Aí contei que eu tinha sido assaltada no motel No motel não, na rua Quando eu ia contar A mulher que era no motel A mulher disse assim Meu filho, o que foi que aconteceu? Eu disse, moça, pelo amor de Deus Eu tava passando ali O homem, né? Aí a moça disse Toma dois reais Na época a passageira era dois reais Aí eu fiquei com trauma disso tudo Mas todo mundo faz a pergunta E você, ficaria de novo com o estranho? Você ficaria? Naquele dia não Mas outro dia Naquele mesmo dia não Que eu tava traumatizado Mas depois O que eu fiquei de desconhecido nesse mundo Não tava no gibi E eu pensava Será que esse homem vai? Quero nem saber Passei por isso Aqui em Maceió Quando eu vim morar aqui Quando eu vim morar não Eu morava no interior Vim trocar uma calça Ele é casado Uma mamãe A gente que é baitula sofre Outro dia eu fui No vai ver com o cara Do nada A menina saiu A menina é quando a gente passa o cheque O famoso cheque Eu ia Como é que tu falou um negócio desse comigo Rapaz Tá doido Ia fazer isso comigo Vai ter que botar a boca Sério? Me pergunta Eu botei Tu colocou? Eu ia fazer o que? Ia morrer Eu botei Tchau Até amanhã Meu Deus do céu Beijo Se cuida Se cuida O pior que eu conheci um cara Fui ficar com ele no HU O cara disse Desça no HU Que eu tô aqui esperando Pra mim ele tinha um carro Ou uma moto Quando eu dei Eu disse Você não tem carro não Davi Eu conheço ele Lá de Jundia Ele tá morando aqui em Maceió Trabalha em tal empresa Não Mas ele disse que tem carro Desci no HU Quando eu olhei O toiceiro de cana Ele disse Coisa boa que você chegou Aí é aqui Que ainda vai ficar Eu disse Só um daqui Nesse toiceiro de cana Ele disse Aí eu não perguntei Porque eu fiquei com vergonha De perguntar Tu não tem carro não Nem carro Onde é a tua casa Ele fica muito distante Vamos ficar aqui nesse toiceiro de cana E fiquei E hoje ele é pastor Dizem que ele é pastor, né? É Aí ele dá um negócio desse Que dá pra mim É Deus que me perdeu Mas se eu ver ele na igreja Assim pregando Eu vou dizer Epa, rapaz Você me pegou Naquele toiceiro de cana E aí Mas eu acho que O que aconteceu com a minha tia Foi complicado Minha tia se candidatou Vereadora E Eu fiquei triste até hoje Inclusive ela disse Que ela viu os vídeos E ficou comentando, né? Ela queria se reinar Ela ficou arrasada Ela queria se reinar Ela ficou arrasada, gente A mulher teve 15 votos Davi, mas ela ficou arrasada Ela ficou arrasada Mas arrasada ficou Quando ela viu meus vídeos Quando ela soube Que nem eu, votei nela Minha tia me deu dinheiro Minha tia me deu dinheiro Pra me comprar voto Eu disse Tia, a senhora tá eleita Vá por mim Peguei o dinheiro dos eleitores Botei tudo no bolso Não comprei voto de ninguém Entendesse? A campanha acabou Com o carro da minha tia O carro da minha tia acabou Era quatro portas Ficou uma porta E dois pneus A campanha 15 votos Eu disse Tinha o resultado das outras O resultado da outra urna Que vai abrir ainda Ela disse que esse ano Abra a urna Abri a urna Muito satisfeita Um dia que eu fui tirar foto Com uma seguidora Ela bota a contagem Regressiva no telefone O telefone dela apertava Era 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 E você rindo lá O tempo todo Mulher nisso Essa mulher soltou um pelo No tempo não tinha nem pandemia ainda Essa mulher soltou um pedido E começou E começou o negócio O 10, 9 A mulher pegando Mulher aquela mulher Tinha comida Era um urubu E tantos dias que não era Não, e eu calada Eu rindo aqui Esperando Cinco E aqui Quatro Três Mulher aquela mulher Tinha pegado Não tinha soltado um urubu Bicho, e quando terminou E ela ainda teve coragem Dez assim Deve ter uma fossa por aqui, né? Cacara Isso dentro do shopping E eu ia dizer o quê?